Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News. E hoje com um assunto bastante sério aí que eu quero conversar com vocês. Antes eu quero falar pra você que é, olha, extremamente possível ganhar dinheiro com a internet. E o Leandro Silva aí, ele tem um programa chamado F15D Negócios Digitais Hashtag 1. Eu estou deixando o link na descrição. Esse link te leva lá para a fanpage, ele tem uma página no Facebook. Então você entra lá, curte, você pode conversar com o Leandro, saber melhor sobre o programa dele. É muito bacana, tá? Então o link está aí na descrição. Bom, então vamos para a notícia de hoje. A notícia é muito grave, é muito urgente, tá? Trata-se de uma lei lá na União Europeia. A princípio eu não sei se vai atingir aqui o Brasil, América do Sul. Eu não sei. A princípio é para eles lá. Só que assim, vai acabar atingindo todo mundo, de uma maneira ou de outra. Eu vou explicar o porquê. O que que acontece? Esse artigo 13, hoje quando você envia um vídeo para o YouTube, se o teu vídeo tem direitos autorais, ou seja, você usou o conteúdo de outra pessoa no teu vídeo. O teu vídeo vai para o ar, e se o algoritmo automaticamente não pegar, ele vai para o ar e fica lá. E quando a pessoa, no caso, o detentor dos direitos autorais, a empresa ou a pessoa física, ela vê o vídeo, alguém mostra para ela, ela reivindica perante o YouTube, e na mesma hora, o direito de justiça é todo da pessoa que reivindicou. Na mesma hora, o YouTube, ele tira o vídeo do ar, ele te notifica e te dá um strike. Agora, lógico, se essa reivindicação foi feita de modo errada, é mentirosa, você pode reivindicar também, e se você ganhar, o teu vídeo volta para o canal. Então é assim que funciona hoje. E é até legal, porque a pessoa que foi lesada, ela pode correr atrás dos seus direitos, e o YouTube cumpre direitinho a justiça. Só que o que acontece? Esse artigo 13, que foi aprovado e está para virar lei, esse artigo 13, ele coloca a responsabilidade em cima da plataforma, do YouTube. E o que isso pode acarretar? Acarretar muitas coisas, inclusive até mesmo o final do YouTube. Porque, imagina você, vários e vários e vai milhares e milhares de vídeos são upados diariamente para o YouTube. Vamos botar só lá na Europa. Imagina a quantidade de vídeos que são upados para o YouTube. Então o YouTube, se essa lei realmente entrar em vigor, o que o YouTube vai fazer? O YouTube vai ter que bloquear o upload de todo mundo. Você mandou um vídeo, o teu vídeo vai fazer o upload, vai ficar bloqueado lá até alguém analisar o seu vídeo e ver se tem alguma coisa de direitos autorais. Muitas vezes o YouTube vai pedir para você mandar provas que aquela imagem, que, enfim, tudo que você está usando no vídeo é realmente seu. Isso é muito grave, pessoal. Isso é um retrocesso. A plataforma não pode ser responsabilizada. Porque se o YouTube deixar do jeito que está hoje, o que acontece? Se essa lei estiver em vigor, o YouTube vai ter que responder por outras pessoas. Então se eu mandei um vídeo que tem conteúdo de terceiro e o YouTube deixou passar, o que acontece? A empresa, quem foi atingido, a vítima, ela pode mover um processo contra a plataforma, contra o YouTube. O YouTube seria processado vários processos contra o YouTube. Então o que ele teria que fazer? Teria que bloquear esse tudo aí e você sabe que humanamente é impossível, tá? A quantidade de vídeos que são upados para o YouTube todo dia é impossível. Ainda que o YouTube contrate milhares de pessoas, vai ser impossível analisar vídeo por vídeo para ver até aquele trâmite da demora para a pessoa mandar as provas e o YouTube aprovar. É aí que vai aprovar. Cara, olha, vai... Tomara que isso não vá para frente. No meu ponto de vista, é um retrocesso. Eu acho muito estranho tudo isso aí, sabe? Eu acho que... Porque você sabe que a TV a cabo, você sabe que essas empresas aí detestam o YouTube e o Netflix, porque eles perderam muito depois que o YouTube e o Netflix entraram em vigor aí. quer dizer, a audiência perderam muito clientes, porque muita gente hoje prefere assistir YouTube e Netflix. Então, o pedido do rapaz... Eu vou deixar o link na descrição para você ver a matéria, para você ver o vídeo direitinho. E você que é... Isso aqui atinge tanto você que tem canal no YouTube, como você que consome o YouTube. Você que gosta de canais, saiba que seu canal será prejudicado. mesmo que não venha aqui para a América do Sul, no caso, atinja o Brasil, de certa forma, vai atingir, porque o YouTube faturando menos, tendo menos visibilidade, por exemplo, lá na Europa, imagina quantos anunciantes vão pular fora da plataforma. Anunciante pulou fora, automaticamente, menos dinheiro vai entrar para Google e menos dinheiro vai entrar também para você que produz conteúdo. Então, o teu produtor de conteúdo é o canal que você acompanha, só para você entender. Ele, muitos hoje, já estão vivendo do YouTube. Então, no momento que a pessoa parar de ganhar o sustento dela com o YouTube, que é um trabalho honesto como qualquer outro, essa pessoa vai ter que procurar um outro trabalho para fazer. E, automaticamente, ela não vai ter tempo mais para o canal dela. Então, tomara que isso não vá para frente, pessoal. Então, eu achei muito sério, muito grave e resolvi compartilhar com vocês. E você que tem canal, compartilha também porque você também pode ser atingido. Nós podemos ser atingidos com isso aí. Então, vamos aí torcer que isso não vá para frente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e, como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.